Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, chegou a mercadoria na loja e eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Porque muita gente me pede pra mostrar, né? O dia que chega a mercadoria na loja, como que é a rotina aqui e assim, é bem cansativo, tá? Não reparem na minha cara aí que eu tô meio cansada ainda, né? Tô me recuperando ainda Mas eu resolvi gravar pra vocês porque, como eu falei, né? Muita gente pede lá e mostra quando chega a mercadoria a gente quer ver as suas mercadorias chegando e tal Só que, gente, é meio complicado mostrar pra vocês porque, geralmente, é muita coisa muita coisa pra organizar, muita mercadoria Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho, tá, gente? Pra vocês terem ideia, tá? Que, assim, não é porque eu não quero é porque é complicado mesmo a gente chega cansada, tem que arrumar, né? Tem que colocar preço, é muita coisa, né? E já teve algumas coisinhas que eu já coloquei no lugar, né? E eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho Então, deixa eu começar por aqui, ó Essa arada aqui, isso aqui é tudo mercadoria nova, ó Acabou de chegar, acabei de colocar, ó Esses vestidinhos, macaquitos aqui, ó Essa arada aqui, tá? Já tá toda no lugar, né? Já coloquei tudo aqui, ó Aqui, gente, isso aqui tudo é pra arrumar ainda esses sacos aqui, ó É tudo coisa pra abrir Então, vocês devem imaginar E quem viaja, quem tem loja, sabe, né? Que quando a gente chega, tem um monte de coisa pra abrir Tem que lembrar de preço E é muita coisa, né? Então, pra mostrar tudo é meio complicado Mas eu vou, depois, gente Eu vou separando algumas coisas Que der pra me mostrar e falar o preço pra vocês Eu vou estar fazendo isso, tá bom? Tem essas coisinhas aqui Que eu também já coloquei, ó Tipo essas calças aqui Eu já coloquei elas aqui no lugar Esses conjuntinhos também Foi que chegaram agora Eu já coloquei Esses vestidinhos aqui também Chegaram agora Eu já coloquei, né? Aqui eu tenho essas legs Que eu tava colocando, ó Acabei de colocar aqui nos cabides, né? Essas legs Até algumas pessoas me pediram contato de legs Depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá, gente? Contato Peguei lá O cartãozinho Eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Aqui tem esse sutiãzinho, gente Olha que coisa linda Que eu encontrei na feira Muito bonitinho eles, ó E... Depois eu vou estar mostrando Mas já tá dado pra vocês A primeira vez que eu trouxe deles, tá? Muito lindo esses conjuntinhos Esses... Não é conjuntinho não É somente sutiã, tá, gente? Tá aqui, ó E pra quem tá curioso pra saber aí O preço lá foi 7 reais Lá em Caruaru Vai ser pra Caruaru essa semana Aqui tem alguns conjuntinhos infantis também Que eu tô aqui pra arrumar E essas bolsas aqui também, gente, ó Tudo isso aqui é coisa pra arrumar Eu... Eu... Eu arrum... É... Eu desfiz já... Desarrumei um saco de nalho do grande, né? Aí tem um monte de saquinho pequeno aqui ainda Mas aqui também ainda tem coisa E tem mais aqui desse outro lado Deixa eu mostrar Aqui desse lado também, gente, ó Isso aqui tudo é mercadoria Que eu botei aqui num cantinho, ó Essas coisas aqui, ó Foi que chegaram agora também Algumas eu já coloquei aqui no lugar Lençol, coxa Tem esse saco aqui com pelúcia Que é pra arrumar ainda Isso aqui tudo é pra arrumar Essas caixas aqui, gente Isso aqui é copo É prato Conjuntinhos de cozinha Faqueiro Tem muita coisa aqui Depois eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês Somente com essas caixas aqui, tá, gente? Não vou prometer Mas eu vou tentar gravar Tem mais caixas ali embaixo, ó Ali embaixo tem mais caixas Tem muita coisa aqui, ó Aqui são coisas de bebê Algumas eu já coloquei Tem outras aqui, tá? E depois eu vou tentar gravar, né? O vídeo mostrando isso aqui pra vocês, tá? E é isso, gente Viu que a gente viaja assim É bem corrido É bastante cansativo, né? Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês Já coloquei muita coisa lá também Aqui já coloquei essas bermudas aqui, ó Algumas chegaram pra completar Coloquei algumas São bermudas tipo réplicas, né? Essas camisas aqui também Já coloquei Coloquei algumas coisinhas Aqui desse outro lado Já coloquei bastante coisas também, ó Alguns vestidinhos Alguns blusinhos, tá? Sutiãs Isso aqui, ó Tudo que chegou hoje Coloquei hoje Alguns shorts Aqui calcinhas Cuecas Roupinhas de criança Teve muita coisa que eu já coloquei, né? Como eu falei pra vocês E então é isso, gente, tá? Vim só falar pra vocês aqui É que não é tão fácil Chegar e abrir Mostrar tudo, né? Mostrar tudo detalhado Assim, as roupas Gente, é bem complicado, tá? Mas, assim, o que eu puder Estar mostrando pra vocês Eu vou estar fazendo, tá? Depois eu vou tentar fazer o vídeo Lá com os vidros, né? Que eu trouxe Com os copos, pratos Enfim, talheres, né? E é isso, gente Espero que vocês gostem Tá? Deixem um joinha aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau